Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os pilotos que foram encomendados pela CBS para, talvez, a próxima temporada. Antes de começar o vídeo, eu pedi aqui, é claro, para você já se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, curta, compartilhe, que ajuda bastante o canal a crescer e a me motivar. Também acesse o site, que está linkado na descrição, que lá você encontra mais detalhes sobre tudo e também, inclusive, dos pilotos que eu vou falar aqui, então fique de olho nisso, ajuda bastante. A CBS deu uma ajudada nesta semana porque anunciou que, além de ter anunciado todas as suas renovações e cancelamentos da temporada 2019-2020, que você encontra no site, aliás, eu vou deixar o link certinho da postagem aqui na descrição, ela também anunciou duas séries que já não vão fazer parte, que não vão ser desenvolvidas pela emissora. A primeira é Fun, que contava com a Beck Newton e o Mike Uri no elenco de Ugly Betty, que seria sobre um cara que está retornando à cidade natal para tocar em frente à funerária da família, ao lado da irmã. E a outra série que não vai ao ar, que não vai ser desenvolvida pela CBS, é The Lincoln Lawyer, que é baseada no livro de Michael Connelly, inclusive que tem um filme com o Matthew McConaughey, nossa, era muito difícil falar o nome dele, no elenco, que é sobre um homem que acaba advogando, que o seu escritório de advocacia é o seu carro, né? Angle Samson estava no elenco e tudo mais, mas essas séries não vão ser desenvolvidas pela emissora. O resto que eu vou falar aqui é basicamente projetos ainda, né? Não tem nada definido, então fique de olho. Eu tenho tanto coisa off-cycle, que é quando são desenvolvidas fora desse ciclo de fevereiro a maio, mas como estamos numa pandemia, as séries provavelmente nenhum ou quase nenhum desses projetos foram gravados, então tenham isso em mente que talvez esses projetos passem a valer apenas para a próxima temporada que vai começar em setembro, para outra temporada, ou seja, 2021, 2022. Então vamos lá que tem bastante série que a CBS geralmente dá uma surtada nesse nível. Primeiro eu vou começar falando das comédias e depois a gente passa para os dermas, que são sempre mais difíceis de falar. A primeira vez que está desenvolvendo é Be Positive, que tem o Thomas Mildert de Silicon Valley no elenco. É sobre um cara que está divorciado e precisa encontrar um doador de rim e acaba formando um vínculo improvável com a voluntária que está doando esse rim. Então, Be Positive, tanto seja positivo e também o tipo de sanguíneo da pessoa provavelmente. A próxima série é baseada em uma comédia britânica de mesmo nome, que chama Ghosts. A série fala a história de um casal que acaba herdando a casa antiga de alguns familiares, é uma casa de campo antiga de alguns familiares, só que descobre que o estado não é tão bom da casa assim, ou seja, está caindo aos pedaços, e também está sendo habitada por antigos moradores. Enfim, é uma comédia de situação bem inusitada e que eu acho que casa bem com o line-up da programação da CBS. A outra série que tem a Megan Roth de Avaí 5-0 no elenco, é confirmada, é Jury Duty, e provavelmente vai ser sobre meio que antologia, ou assim eu espero, porque eu acho que não funcionaria se fosse uma temporada completa, várias temporadas sobre o mesmo grupo. que, para quem não sabe, Jury Duty nada mais é que você ser jurado em um tribunal. Então, a série vai contar a história de um grupo de jurados que são sequestrados e acabam precisando chegar a um veredito para conseguirem sair de lá, para saírem das mãos do sequestrador. A outra série tem a Julie Bowen, de Mother Family, no elenco, e ela também vai ser produtora executiva, caso a série seja aprovada. Lembrando que eu estou falando daqui tudo, essa semana e a próxima seriam muito focadas em Upfront, ou seja, quais séries iriam para frente seriam anunciadas. Como está tudo uma bagunça por causa da pandemia, eu estou gravando isso para vocês saberem quais foram as séries encomendadas a serem desenvolvidas. Pode ser que amanhã mesmo, ou seja, hoje, que é sexta-feira, esse vídeo for ao ar, já esteja tudo confirmado? Pode. Mas aqui você fica sabendo quem estaria participando e tudo mais, que eu pelo menos gosto desse detalhe. Então, deixa nos comentários também se você gosta desse tipo de conteúdo, para também, porque ainda falta três, eu vou fazer sim, da Fox, da NBC e da CW. Então, mas aí fica, por favor, me avisa, porque é sempre importante. E também, vamos ser sinceros, seja gentil, porque todo mundo gosta de gentilas ainda mais nessa época. Mas enfim, a série com a Julie Bowen se chama Raised by Wolves, e contará a história sobre uma mulher que acaba aceitando a irmã caçula morar com ela, porque ela se tornou uma criança órfã, então ela aceita esse trabalho. Então, é basicamente isso. Mais detalhes, é claro, como sempre eu falo, está no site linkado na descrição. A próxima série tem o Oliver Hudson e a Malin Ackerman no elenco. A série se chama The Three of Us, E a série conta a história de três irmãos que nunca quiseram que seus casamentos acabassem em divórcio, porque são filhos de divórcio. Só que um deles acaba se divorciando, e os três deles precisam lidar com essa situação, que eles acabam desgostando, por assim dizer. Tem mais duas comédias que foram encomendadas pela CBS. A primeira, United States of All, Al, aliás, de Albert e tudo mais, é com o Parker Young no elenco, que ele fez até alguns episódios de Arrow, como interesse amoroso da tia, que na verdade era um dos vilões e tudo mais. A série vai seguir a história de uma amizade entre um fuzileiro, retornando da sua missão, e o intérprete que o ajudou ali durante as suas missões e que acabou servindo também a sua unidade. Então, os dois voltam para a cidade natal desse fuzileiro e ali vai ter que lidar com umas novas dinâmicas e tudo mais. E a outra, ainda não tem nome definido, mas tem o John Francis Daly, que escreveu Homem-Aranha de Volta ao Lar, e fez Bones também, os suítes de Bones. E tem a Hannah Simone no elenco, de New Girl, que contará a história de uma mulher cuja carreira e a do marido começam a engrenar, e aí precisa trazer a sua mãe para ajudar na criação dos filhos, do filho pequeno. Agora eu vou falar sobre os dramas, e a gente já começa com uma série sequência, por assim dizer. Clarice está sendo bem comentada por ali, porque ela vai contar sobre os eventos após o Silêncio dos Inocentes. e quando a Clarice Starling retorna a campo e precisa lidar tanto com o seu estresse pós-traumático, que é o Thomas teria, e também com novos assassinos e tudo mais, e como isso vai acabar na sua vida. A outra série, com a Kim Latifa no elenco e como produtora executiva, e eu gostaria muito que fosse para frente, se chama The Equalizer, e conta a história de uma mulher que usa suas habilidades para ajudar todo mundo. É uma sinopse super genética, e isso me deixa um pouco triste, de verdade, porque eu gosto quando é uma sinopse mais detalhada. Agora vem uma série que tem dois nomes de peso e de um público meio que parecido, que é o Patrick Dempsey, de Grey's Anatomy, e a Troy Melissaro, de Pre-Liars. Porque é um público parecido, porque muito adolescente gosta, muita gente que assistiu Pro-Liars assiste, eu acho que Grey's Anatomy, então tá ali, e também, mesmo que não tenha assistido, tá tudo na faixa etária. A série é uma série política chamada Ways and Means, que conta a história de um senador que começa a trabalhar com uma... uma mulher da oposição para tentar subverter o sistema. Vai, nem tanto, porque a gente sabe como... É uma série mais esperançosa, eu acho, sobre isso, mas eu gostaria de ver, porque eu gosto de tramas políticas. Então, eu acho que falta, agora que acabou Madame Secretary e tudo mais, é a nova, poderia ser muito bem a nova série política da CBS. Então, eu acho. Tem duas outras séries, antes disso eu vou pedir novamente para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixa aí nos comentários se você está ansioso para alguma dessas séries que eu falei, se não está, se tem alguma dúvida sobre isso, vou tentar responder ao máximo. Não se esqueça também de acessar o site, que está linkado na descrição, que tem tudinho, então vamos lá às duas últimas e a gente encerra o vídeo, porque estamos aqui. A próxima série que tem a Sofia Bans, de Chicago PD e One Tree Hill, e também Jason Isaacs, que é o Lucius Malfoy, não que eu goste do personagem, mas eu gosto muito da ator, então, coraçãozinho no elenco, se chama God Sam, que é uma cirurgiã que acaba aceitando aceitando o seu papel de liderança quando o chefe de cirurgia acaba entrando em coma, só que esse chefe de cirurgia acorda e ele acaba que é seu pai, e ele precisará a começar a tratar ela mais como chefe do que como filha dentro do hospital. E a última série que a CBS encomendou está sendo feita, ou está a ser feita, está sendo feita, ou deverá ser feita, mas o que é a Off-Cycle agora? Ninguém sabe. Que se chama All The Door, que não tem elenco definido, mas vai contar a história de um detetive que, ao descobrir que sua aposentadoria vai demorar a sair, ele acaba fazendo de tudo para ser demitido, né? Só que o seu mau comportamento pode acabar ajudando ele em suas investigações, e aí que começa toda a situação, que pode ser uma dramédia, né, de 40 a 45 minutos, muito bem ajustada, por assim dizer. Então o vídeo de hoje fica por aqui, espero que você goste, não se esqueça de deixar comentários sobre isso também, curtir novamente, eu vou pedir. Não se esqueça também de acessar o Instagram, o Facebook e o Twitter, segue a gente por lá, pelas redes sociais, ajuda bastante. Tamo lá, se você é do Facebook, curta o vídeo, e se inscreva no canal, clica aí no vídeo, no linkzinho do YouTube mesmo, vai aparecer, é só baixar um pouco a tela, tem o botão inscreva, você ajuda bastante, precisamos subir aí, criar uma boa comunidade, pra ajudar aí também, pra você não ficar sem nada nessa quarentena, eu tô tentando bastante, e é isso, até a próxima, e fique em casa. que é sempre.